Se o governo tiver interesse em votar, certamente teremos número para deliberar. A oposição vai cumprir o seu dever tentando colocar como prioridade o relatório aprovado pela Comissão de Educação. O governo deve apresentar um requerimento pedindo prioridade para o seu substitutivo. Teremos esse enfrentamento. Qual é a principal diferença entre o relatório do senhor e o do substitutivo que está querendo ser votado em plenário? O nosso relatório tenta conquistar credibilidade para o plano, ou seja, quer demonstrar que é possível ser aplicado o plano, as metas serem alcançadas. O relatório do governo transforma o plano em uma manifestação de intenções. Não há nenhuma segurança de que esse plano será respeitado. Por exemplo, os 10% do PIB para a educação, certamente não serão transferidos para a educação os 10%, já que não há nenhuma exigência, nenhuma responsabilidade. O governo não define de onde virá esse dinheiro. Se a União participa com que percentual, o Estado com que percentual, e o município com qual percentual. Então não há nenhuma segurança de cumprimento dessa meta que é essencial. Agora, em relação ao orçamento, o senhor avalia que tem condições de votar ainda essa semana? Se houver acordo, certamente o orçamento será votado. Nós já estamos acostumados. É um fato que se repete todos os anos. Há dificuldade de consenso, mas ao final se chega a um acordo e se vota simbolicamente. As lideranças é que acabam aprovando o orçamento. As lideranças é que acabam aprovando o orçamento. As lideranças é que acabam aprovando o orçamento.